Desculpa. Sempre que eu atravesso a fronteira para pegar cerveja, eu faço outra rota. Eu nunca repito a mesma estrada. Esse cara deu sorte. O meu pai deixou muito claro que se o Labone Nui ficasse aberto após a quarentena de Riverdale, eu teria que dar 10% do meu lucro pelo privilégio. Se começar a pagar por proteção agora, ele nunca vai parar. Mas existem formas de minimizar o preço. 5% parece justo. E quando meu pai olhar esses livros manipulados, ele não vai saber. Aí, alguém já te falou hoje que você é demais? Não, não. Tudo bem, vamos por aqui. Vem. Vem, Vegas. Vem, Vegas. Aqui é KDK-12, chamando KDK-1. KDK-12, para KDK-1, na escuta. Aqui é KDK-1, na escuta. Câmbio. Eu preciso de ajuda. Eu fui atacado por um urso e foi bem feio. Qual a gravidade das lesões? Câmbio. É grave. Fica calmo. Ajuda-se a caminho. Você está vindo? Ajuda-se a caminho. Ajuda-se a caminho. Está vindo? Câmbio. Troca. Está tudo bem, Vegas. Ajuda-se a caminho. Está tudo bem, Vegas. Ajuda-se a caminho. A gente só tem que ficar calmo. Está tudo bem, Vegas. Eu estou exausta, Beth. Nós não temos recursos para abrigar essas crianças. Mas a fazenda tem. Mãe. Não. Mas não podem ficar aqui. Será que a gente não pode esperar acabar o julgamento? Eles só deixaram as irmãs porque eu convenci eles a confiar em mim. Eles tiveram imprimos comigo. Eu sou a rainha grifo deles. Está bem. Mas como rainha, eles são sua responsabilidade, não minha. Vamos ver se eu entendi. Independente do fato das irmãs abusarem de crianças...